O Blazer Pascal disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Durante muito tempo isso foi poesia filosófica, filosofia poética. Quase uma declaração estilo pequeno príncipe. Sim. Pelo menos quando eu era menino, na década de 60, eu ouvia isso o tempo todo. Isso era um meme. É. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Isso era aplicado de todas as formas. Formas boas e formas más. Para justificar. É. Quando o cara fazia uma coisa boa, aí alguém dizia, apesar de ele não ser uma pessoa assim, que desse fruto de bondade, mas o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quando você via uma mulher linda, apaixonada por um homem horrivelmente feio, se dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece e vice-versa. E todos os absurdos eram justificados por essa frase do Blazer Pascal. E aí depois eu vim a conhecer Romanos 7. E Paulo diz que o coração não tem razões, o coração tem impulsões que a própria mente desconhece. Mas, frequentemente, o coração escolhe coisas que a mente não quer. Só que lá Paulo não chama de coração. Em Romanos 7, ele chama de a minha carne. A minha carne. Ok. Mas, Salomão chama de coração. No Eclesiastes. Quando ele diz que Deus criou o homem perfeito, mas o homem se meteu em muitas astúcias. E o profeta Oséias diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E o profeta Oséias é terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o entenderá? E o profeta Jeremias, tanto quanto o profeta Ezequiel, usam a imagem da transformação do coração de pedra, como esse aqui. que é uma pedra, lá das margens do Rio Negro, que eu achei. Nozinho é um coração. Transforma o coração de pedra no coração de carne, pela via da conversão. Então, juntar, ajustar, alinhar mente e coração, é um desafio do Novo Testamento, como era um desafio do Velho Testamento. Quando se fala de Davi, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Era um cara que tinha um coração bem alinhado com a mente, e a mente bem sujeita ao que ele conhecia como vontade de Deus. Porque nem todas as gerações conheceram a vontade de Deus do mesmo modo. é inquestionavelmente diferente a vontade de Deus revelada de Jesus para cá, em relação ao que o melhor que se podia discernir ou compreender antes de Jesus, da encarnação, do Evangelho. Então, o melhor de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ainda no nível do entendimento, era infinitamente menor do que o de João ou de Paulo, que conviveram com o Cristo encarnado, com a revelação. Mas Davi, mil anos antes de Jesus, foi o primeiro homem chamado, um homem segundo o coração de Deus. Embora ele tenha desalinhado o coração dele em relação a Deus algumas vezes. Em alguns momentos. Em alguns momentos. Mas ele sempre tinha a graça de, quando cair, cair já de joelhos, se realinhando. Um arrependimento, um arrependimento, que vinha da par de Deus. Lindo. E o Novo Testamento nos provoca nesse sentido. Muitas vezes, Paulo é quem mais usa essa expressão de buscar alinhar mente e coração. Quando ele escreve, por exemplo, aos filipenses, ele manda você pensar os pensamentos de Cristo. Ele manda, primeiro, deixe a ansiedade, se reconcilie, evódia e cítica, se reconcilie. Quanto à ansiedade, deixem toda a ansiedade e se pacifiquem na fé. Não fiquem se julgando superiores a ninguém. Aí ele vai descrevendo alguns princípios da reconciliação com o diferente. Não manter nenhum tipo de hostilidade com aquele com quem eu não concordo. Não viver com nenhum tipo de ansiedade por coisa alguma, porque eu não consigo alterar nada. Basta cada dia o seu próprio mal. E ninguém se considere superior ao próximo. Cada um é cada um. Viva cada um o seu chamado, a sua vocação, o seu dom. E aí ele diz, finalmente, irmãos, em que pensar? Aí ele diz, ó, precisa haver uma reprogramação mental. Então, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que seja louvável, seja isso que ocupe, como escolha de pensamento, os vossos pensamentos. E o Deus da paz será convosco. Em Cristo Jesus, alinhando, essa é a convicção dele, alinhando mente e coração, o Deus da paz será convosco. Quando eu tomo essas providências de vencer essas coisas pela prática desses princípios, o que acontece é que eu alinho minha mente e coração. Alinho. Alinho a minha reflexão com a minha emoção, alinho a minha emoção com a minha reflexão, a minha emoção vai estar subordinada à minha reflexão, o meu pensamento, e o meu pensamento vai ser emocionalizado saudavelmente pelo meu coração. de modo que eu serei um ser racionalmente afetivo e terei uma afetividade racionalmente praticada. isso faz bem a tudo, não é? É. A saúde. Faz bem ao todo do ser humano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.